Quando você correr aqui galera, esse cara vai roubar você, aí você tem que voltar atrás dele aqui ó Bom galera, jogo salvo, vamo lá, tem uns caras aqui pra conversar, é... Aqui ele fala o seguinte, é... Fale sobre as batalhas que eu vou te pagar, tal, aí ele fala que não é muito difícil, é... Não Ah, é aqui pra explicar como é que é as batalhas pros caras, tal, 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 pra vocês entenderem o jogo Mas como eu vou explicando as coisas pra vocês, é... Não... Não vou perder tempo com isso, é... Basicamente, depois conforme for acontecendo as coisas eu vou falando aí galera Quem não jogou o jogo, e por acaso estiver jogando, começando e tal Eu aconselho, como eu não falei nada sobre essas coisas aqui É... Escapar, status, algumas coisas Tenta dar uma lida aqui se você souber inglês, ou joga no Google Tradutor, sei lá Porque provavelmente eu vou falar bem mais pra frente e... E se você estiver precisando saber dessas coisas, atrapalha um pouquinho o jogo, mas tudo bem Vamos ver, só uma coisa... É... Eu acho que é a mesma coisa, qualquer um dos três é a mesma coisa Então tá, então... Vambora, vambora, vambora Aqui tem os dois molequinhos aqui, a menininha e o moleque Aqui é legal ver, porque a menina pede ajuda Hehehe Aí a menininha... Fica vendo É... Agora seu limite Aí, galera, é o seguinte, né No jogo tem o poder especial, que é o limite É... Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também Como evoluir e tudo mais Mas tem uma hora certa pra isso E... Aí ele vai falar Usa seu limite Aí a menina usou, ó E... Aí... Hehehehe Já era o moleque Hehehehe Pronto Na verdade é uma brincadeirinha aqui com a questão do limite Que é o poder especial que cada personagem tem É uma brincadeirinha aqui que a menina ganhou do moleque, né Então, beleza É... Vamos falar com esse cara aqui só pra ver o que que é É o cachorrinho Aqui é pra usar os botões Eu esqueci Pronto Bom, galera É... A gente tinha falado com o cara lá, sem querer, de novo Aqui atrás, ó É... Vamos ver Vamos ver o que que é Sobe Vou aqui em cima Aqui em cima tem uma luzinha Você tá vendo que tá todo mundo reunido ali Já esperando pra gente ir atacar o próximo reator, galera Aqui em cima é o moleque, ó Pra você poder... É... Dormir Então 10 de 1 ou no way Eu não quero dormir agora, não Eu acho que eu tô com a vida cheia Só vale a pena dormir, galera Se eu tiver com a vida cheia Eu tô com a vida cheia Tô com um monte de diferença só de HP e tal Não compensa Então vamos descer Tem mais a batalha shop em algum lugar aqui Peraí Vamos achar ela Descendo Vamos pra cá Aqui... Acho que é nessa casinha aqui Vamos ver Ah, aqui, ó E aí, meu companheiro É... Story over Isso não acontece todos os dias Hum... Comprador Aí, galera Aqui tem alguns... Dá pra comprar? Só pra você ter uma ideia Com o Phoenix Down é 300 no começo do jogo É caro pra caralho, tá? Aí tem algumas matérias que dá pra você comprar Tem o Fire, Ice, Lightning e Restore Ali mostra quais que você tem, ó Por exemplo, eu tenho uma Ice equipada Uma Light equipada E uma Restore equipada Se eu só tiver ela e não tiver equipada Mostra ali no Older Então eu vou comprar uma Fire Então eu vou comprar uma Fire pra ter uma de cada É sempre importante, galera Aqui no Fire na Fantasy VII Pra que você tenha uma evolução Razoável, vamos dizer assim É... Uma progressão, vamos dizer assim Uma progressão do jogo Mais tranquila E mais... Sem muito trabalho E tal O ideal Sempre que você chegar num lugar E você não conseguir comprar todos os itens daquela cidade Evolui, faz dinheiro E compra os itens, galera Porque se você continuar o jogo Sem ter comprado aqueles itens Provavelmente vai fazer falta Vai fazer falta Então, paciência é um RPG RPG vive de evolução, galera Então, você tem que meio que É... Fazer essas evoluções Dessa maneira Chegou no lugar Tem novos itens shops Novos shop Novos itens Para evoluir um pouco Ganhar dinheiro E... Ganhar os itens Então, senão você vai perder Você vai... Vai começando a ficar meio fraco Então, beleza Aqui todo mundo correu Vamos ver só o que os caras falam aqui Só pra pensar a história Eu tô indo embora Tem que ir com a chitinha Nada de importante Nada de importante Não se machuque Então, beleza Vamos pra cá Aqui não dá pra ir ainda Galera, eu vou salvar aqui rapidinho Galera, eu voltei aqui Uma coisa que eu vou falar, tá, galera Salva tudo na hora Porque... Qualquer coisa que você tiver que ir fazer Enche o saco Então, eu vou salvar mesmo Olha lá, galera Que beleza Os dois se jogaram no chão Porque é a primeira vez Que eles se concordaram Com alguma coisa Então, vamos embora Agora, galera Eu vou entrar no trem aqui E aqui no trem Vai ter uma coisa importante Aqui De algo que eu já falei pra trás Vocês lembram que eu expliquei Que no trem Tem os pontos de checagem E não sei se vocês perceberam Mas Eles falaram que A segurança da cidade Tinha sido reforçada Por causa dos ataques Então Fiquem espertos Vocês vão ver o que vai acontecer aqui É, o cara xingando de novo Porque nunca tem sorte Porque ele trouxe o bandalheiro Aí o... Já perguntou se... Se o cara disse alguma coisa O Bart, galera Ele é meio briguento Então vocês vão ver o tempo todo Acontecer esse tipo de coisa O cara falou um negócio O cara, você falou alguma coisa? Você falou alguma coisa? Olha lá, ó É, ele falou que tá vazio o trem Por causa de... De gente como a gente Aí o Bart já ficou bravo Já Tá ameaçando o cara Tá perguntando se ele trabalha pra xingra, galera Porque ele meio que sabe do plano da avalanche Então... E o Bart fala bastante palavrão também Isso é legal Então vambora aqui Galera, eu vou dando o contexto das histórias aqui Não tem muito porquê ficar traduzindo todos os textos Mas... É mais um contexto aqui Que eu acho que é legal Quem sabe inglês vai lendo aí Então eu acabo de conectar os... Os vagões aqui E vambora Então qual que é o nosso próximo target? Senhor misterioso Sobre seu trabalho É... É... Então... Galera, eles estão explicando como que vai ser o trabalho aqui Então a ideia é que o Jesse Provavelmente já falou pra gente Mas o ponto de checagem é no topo Do coisa Vai escanear os IDs nosso lá Que eu já falei um pouco sobre isso No outro trem Vai checar todos os trens E... E aí a gente vai embora A gente vai indo pro setor 4 Ah não Saindo né Do setor 4 Então a gente tem 3 minutos pro próximo ponto de checagem Então eu tenho que esperar 3 minutos aqui Pra gente poder pular E aí a Tifa chama a gente pra ir olhar o... O painel ali Vamos ver se tem uma coisa aqui O cara tá chorando Ah, não tenho o que falar pra ele Aí galera Agora que eu falei pra vocês O ponto de checagem tá chegando E o ponto de checagem era pra ser mais pra frente galera E não tá mais pra frente Tem outro ponto de checagem Então tomamos aqui Passageiros não identificados Ou seja Tomamos no rabo E agora a gente vai ter que sair correndo galera Aí é o seguinte São 3 vagões Só que você basicamente precisa andar 2 vagões são obrigatórios O terceiro Só ajuda Pra você chegar mais perto De onde a gente tinha que descer É... Caso você não consiga passar os 3 vagões Porque tem um tempo Que pode acontecer Aí você vai ficar preso nesse vagão E você tem que andar mais tempo Pegando looks e tudo mais Então vamos lá galera Vamos ver se eu dou sorte aqui De conseguir passar os 3 vagões Pra mostrar pra vocês E... Vai dar certo Vamos lá E eu tenho que pegar uns itens aqui Então vocês vão ver Vai aparecer o tempo ali na tela São... Uns 15 segundos 20 de cada trem Então vamos lá No primeiro trem aqui ó Vai preparar pra loucar Você tem 15 segundos galera É pra voltar aqui E falar com esse cara Ele vai chorar um pouco aqui Mas vai dar tempo Ué Aí ó Tem um cara aqui com o Fenix Down E eu quase que não deu tempo Passei pro vagão 2 Aqui no vagão 2 galera Vocês viram que eu peguei o Fenix Down O Fenix Down é bastante dinheiro É 300 Gil Então vale a pena ir lá Pegar aquele cara O segundo É aqui ó Nesse segundo vagão Você tem que começar com esse cara aqui Atahel Aí você fala yeah E ele vai te dar um item Um Hypotion E você passa Tá vendo que o tempo é cronometrado galera O cronometrado passa no último segundo Um dos dois Aqui no terceiro level Aí tem uma sacanagem Que é o seguinte Aparentemente vai tá tudo certo Tá tudo Belezinha Aí é o seguinte Another check The train Vai ter outra checagem Então pode ser que dê errado E vai dar errado Então não conseguiu Aí o que vai acontecer Quando você correr aqui galera Esse cara vai roubar você Aí você tem que voltar atrás dele Aqui ó Vem cá Vem cá Fala com ele Aí Ah fala com ele mano Ó That's right Aí ele vai devolver seu item Eu não sei o que ele roubou Então não adianta você ficar insistindo Agora é só correr Agora quantos vagão você consegue correr melhor galera Ó Eu tô já no quarto vagão A partir daqui Aí você No vagão que o cara te roubou Se você quiser você não precisa nem chegar Mas quanto mais vagão você andar melhor Que mais perto você fica galera Então é isso Então tá na correria aqui ó No way Todo mundo xingando E aí não tem mais como ir Pra frente Então a gente vai saltar Vambora É Ela falou É Scary né Tá com medo É E ele falou Ah isso não é hora pra fazer isso Vambora Vamos pular dessa merda Vambora Não tem tempo Pula 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 Então Não tem problema de eu ir na frente Aí o Barret falou Leader sempre fica por último Então vambora Pula Pronto E agora o Barret vai pular Pronto Estamos fora do trem galera Já estamos aqui no Mais ou menos perto Onde a gente teria que ter descido É O Barret falou É tudo como planejado Porque basicamente Desceu bem próximo Do reator 5 Que é onde a gente precisava chegar galera Então vambora Vamos continuar aqui Passar aqui Move Apesar do Claude Entrar dentro do Barret É O Claude que anda Aqui tem um Uma coisa meio estranha Mas é isso Então não sei por que eu entrei aqui Vambora Então como eu falei pra vocês Tá vendo Tem várias telas dessas de trem Aqui e se você não Se você fica muito pra trás Você tem que andar um monte de tela Pra chegar aqui Como eu fiquei pra cá Então aqui tá a barreira de segurança Que não dá pra passar Que é onde eles vão colocando Os pontos de checagem Então a gente vai entrar aqui É Go Down Então ele fala assim E aí O que a gente vai fazer Por onde a gente vai Se não dá pra ir reto Então a gente fala Dá uma olhada dentro Não ir Na verdade Você tem que ir pra dentro Então vambora Descendo a escadinha Bom De cara aqui galera Não preciso nem falar Não perca esse éter Que é um item bom pra 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 usar Vamos descer a escadinha Agora galera Vocês vão ver Que a gente vai sair Num lugar Muito semelhante Ao primeiro reator Porque todos os reatores São muito parecidos Com algumas diferencias Pequenas Mas são todos parecidos Então A gente vai sair Aqui nesse lugar Lazareto Aqui a primeira lutinha Do lugar Aqui ó Eu vou deixar Só pra vocês irem vendo Essas primeiras lutas Como eu tinha falado Vamos ver se a gente Os mata Matou Aqui é o atacar Aqui é o atacar Galera É o seguinte Pra evoluir O primeiro limite Pro segundo Você tem que Gastar ele Então toda vez Que vier Toda vez Que encher seu limite Não perca tempo E já gaste Porque quanto mais rápido Você atingir os limites Mais top Melhor Depois eu falar um pouco mais disso Depois eu vou falar um pouco mais disso De uma outra parte Vai filho Galera, só pra vocês saberem, eu voltei aqui na escada, eu pulei um pouquinho aí, porque eu achei que eu tinha que voltar naquela escada de trás ali, mas tanto a escada de trás quanto essa sai no mesmo lugar, e eu tinha esquecido, então tá bom, vamos lá, vamos subir aqui ó, a outra escada sai naquele buraco aqui ó, então tem outro item, ai cara, tem outro item aqui, ô meu Deus, olha, pega aqui um pontio, não perca os pontios, hum, tinha, vamos ver se ela tinha diferente, Aí, mais uns bichinhos, uns cavalinhos loucos aqui, esse silk é muito chato, galera Aí, bom, pelo menos matou Já era, bom, esse bichinho aqui é bem tranquilo, na verdade, só a tifa no mato, né, porque ela tá com a primeira arma dela ainda, então ela tá mais fraca que os outros, paciência, depois já deu um crítico aqui, me laçou Galera, uma coisa legal também, é que... Aí, a tifa passou de level, aí também tá level 6, os caras tão level 9, é, uma coisa também galera, legal aqui, que mudou, mudou o... Galera, ela falou, me desculpa, porque o problema da identificação do trem foi culpa dela, da Jess aqui, tá bom, a gente desculpa ela, mas só dessa vez, né, vamos embora, vou descer aqui, E, galera, então é o seguinte, conforme você troca as armas, galera, elas trocam o layout das armas entre os personagens, que são totalmente diferentes, então isso é bem legal também Deixa eu só pegar o item, não percam os itens, um tente, tente é um item, galera, que cura tudo, HP e MP e os saves Então eu vou salvar, galera, como eu falei, o tente é um item que você só usa quando tiver no save point, e ele cura HP e MP de todos os personagens, tudo full Isso é bom, de vez em quando você tem que usar, então vamos lá, tá, tô contando com você pra explodir o reator, obrigado E é que é o seguinte, galera, agora a partir daqui, ó, eu acho que é agora que vai chegar, a galera, você... Lutinha Aí, ó, tem mais um bichinho bonitinho pra vocês verem aqui, ó Você tá vendo que as outras não são tão difíceis agora no começo, né, mas daqui a pouco vai ficar complicado se levar aqui, né E a tipa já tá com poison, já, porque esses bichinhos são de lazareta Vou tipo limit, não vou usar ainda nessa luta Vou guardar pra próxima luta aqui, e vambora Então, galera, vocês estão vendo agora aqui o layout do lugar mais ou menos parecido, ó A gente desce o escorregador aqui de tobogã Pula aqui E aí daqui, galera, a gente vai por trás aqui, ó Opa, errei Aqui, ó Aqui vocês estão vendo o mesmo lugar Com algumas diferenças, mas é o reator Vamos pular aqui Mesma escadinha e tal Vamos, vamos descer Vamos lá pra baixo Vamos lá pra baixo Aqui tem mais uns cachorrinhos safados que me pegaram em back-attack Verdict Ah, uma galera, uma coisa importante O limite Ele sempre prevalece em cima dos outros ataques Então Se você tiver outro É Outro ataque pra ser dado E soltar o limite Ele vai sempre soltar o limite antes Eu vou ter que ficar meio esperto com isso também Já era Não, tem mais um Nossa, o Drain de 2, hein, galera Puta que pariu, deu bem de foda Então beleza Mas uma luta ganha 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 Descer na escadinha, mais um save Vocês viram que Mesma posição, tudo igual É E eu vou pegar aqui, ó Vou salvar Então jogo salvo Vamos lá colocar bomba, galera Vambora Vamos lá colocar bomba E aí Aí o Claude tem mais um piti É Só que agora, galera É uma lembrança Eu não vou falar muito disso por enquanto Papai Sefirot Foi o Sefirot que fez isso O soldado Sefirot Galera Eu falei um pouco que o Sefirot era o cara No outro vídeo O Sefirot, galera É um soldado Mais top da Shinra É um soldado de primeira classe da Shinra E Ele é o Vai É o mito Vamos dizer assim Então Por enquanto é isso Eu odeio todo mundo E é isso E aquela lá Só pra vocês saberem Era Tifa, galera Tá tudo bem com você? Tifa? Hã? Não, esqueça Vamos embora Vamos embora Rápido Vai 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 Bom, galera Aqui a mesma coisa agora Run away Só que aqui não tem Tempo Então Um pouquinho Mais fácil Já Coloquemos a bomba E agora Vambora Che Eles fizeram isso Agora Tipo Não tem muita lógica Correndo Tem que Tô 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.